A CIDADE NO BRASIL Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Ele diz que ir te lobolar, vai te levar ao altar Sempre diz que ir te casar e formar o vosso lar Ele diz que ir te lobolar, vai te levar ao altar Sempre diz que ir te casar e formar o vosso lar São cinco anos de namoro, ainda diz que ir coisas sérias Na tua casa ninguém conhece, da sua família nem quer saber Abre os olhos minha irmã, fica esperta nessa hora Se não foi antes nem agora, nunca vai ser Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Os seus encontros na esquina da rua, nos becos Nunca foi em casa Ele prefere nas escuras contigo Porque ele nunca te assumir Isto não é amor Tá brincar contigo Nunca houve compromisso Tá brincar contigo São cinco anos de namoro, ainda diz que ir coisas sérias Na tua casa ninguém conhece, da sua família nem quer saber Abre os olhos minha irmã, fica esperta nessa hora Se não foi antes nem agora, nunca vai ser Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Não tens futuro 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 Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Não fica no escuro Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Não fica no escuro, com ele não tens futuro Não vai te assumir, ele só vai te usar Obrigado.